Olá pessoal, aqui vai uma dica para decorar seu jardim. Faça sapos de cimento. Inscreva-se no canal para descobrir como fazer esse e outros artesanatos de concreto. Vamos ao passo a passo. Eu estou fazendo um sapo de jardim. Eu fiz um montinho de areia úmida aqui para ele ficar com a cabeça erguida. No corpo, eu passo outra. Essa massa é um de cimento por um de areia peneirada e uma colher de detergente de cozinha. Aqui é a parte do corpo dele. Eu vou ajeitar ele e daqui a pouco eu volto para continuar. Então, eu estou fazendo o pezinho, a perninha do sapo. Vou fazer os dedinhos. Fiz um rolinho. Vou fazer um rolinho igual e colocar aqui. Vou dar uma achatadinha aqui. Onde vai ser o pezinho. Corta, marca os dedinhos. Agora, eu pego, já deixei pronto, dois rolinhos. Só que essas aqui eu vou puxar mais para trás. Esse ficou mais para frente. Esse aqui vai ficar um pouquinho mais para trás. Essa aqui é a coxinha dele. Faz o rolinho e coloca puxando um pouco mais para trás. Molhando um pouco com água para ele. Nossa. Agora aqui coloca... Onde vai ser o olho. Coloca uma massinha. Um pouco de entrada aqui. Faz do outro lado igual. A minha massinha está quase secando. Está meio quebradiço. Com muito tempo, pronta. Faz uma entradinha aqui. E aqui depois ajeita. Faz o olho. Olha aqui. Acabou. Eu vou sempre Achatadinha nele. E coloca aqui. Uma bolinha. Achata. E coloca. Dentro dessa colherzinha. E os bracinhos eu já deixei. Cortei dois arames. E já vou encaixar aqui um pouquinho. Para baixo da cabeça. Eu vou ajeitar. Para ficar. Com a mãozinha no chão. E também na mesma direção. E aqui eu vou pôr um pouco de massa. E amanhã eu faço o acabamento. Tirou um pouco da areia aqui para a gente trabalhar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E o outro bracinho Vou fazer igual Fiz com esse areminho Com esse areme aqui eu fiz os buraquinhos do nariz E a boca eu cortei com essa faquinha aqui E o nariz eu já Deixei por aqui Já fiz os dedinhos E agora Coloquei uma massinha aqui Pra aumentar um pouco as costas dele Fica mais gordinho Vou dar uma alisadinha Coloca mais uma massinha aqui Dá uma alisada E aqui eu fiz um rolinho Fiz um rolinho aqui Fui apertando Pra ele ficar levantadinho O dedo E aqui também eu fiz igual O rolinho Daí dou uma apertadinha Pra ele ficar levantado E aqui Eu vou fazer um Um levantamento Nas costas dele Diretinho Vou colocar outro aqui Bem no centro Esse é um pouquinho mais comprido E agora eu vou colocar umas bolinhas Fazemos bolinhas pequenininhas Vai colocando aqui na coxa Na barriguinha Daí amanhã a gente Continua Estou fazendo a parte de baixo Do sapo Aguardei uns Dois dias e meio Três dias Pra secar bem Agora vou fazer a parte de baixo A mesma massa Umedeci A água Vou assar Um pouco pra pegar a massa E assim Vou preenchendo Tudo aqui embaixo Vou colocar duas bolas Fazer o papinho Do sapo aqui Puxo pros lados Colocar mais um pouquinho Um pouquinho Umelhecer um pouco É isso aí Agora é só aguardar secar Eis aqui Eis aqui Os meus sapinhos de concreto Lindos Maravilhosos Pintei um pouco Pintei um de verde Outro de vermelho E passei resina acrílica Esses sapinhos De cimento Enfeitam os jardins Eu amei Eu amei o resultado Se vocês gostaram Curtam Compartilhem Inscrevam-se no canal E ative o sininho Para receber notificações Para receber notificações De novos vídeos Obrigada Lindo meus sapos De novos vídeos Obrigado.